A flor que vem me lembra A flor que é quase igual A flor que muito pensa A flor que fecha o sol Parece a mesma flor Só muda o coração Quando o seu tensão A flor que inspirou a atenção Terra, a flor, pouco disso Já tem a flor que cresceu Nela, a flor, pouco disso Já tem a flor que cresceu No rio Que dança linda a flor Girando por aí Sonhando com amor Sem dor Amor de flor Querendo a flor que é Do sonho a flor que vem Nasceu de uma mente flor Quem canta, colar e vai ser Bela flor, pouco disso Já tem a flor que cresceu Bela flor, pouco disso Já tem a flor que cresceu Oh flor, se tu canta essa canção Todo meu medo se vai pro vão Pra longe, longe que eu não quero ir Mas deixe seu rastro porém E o corpo é o poder te seguir Bela flor, pouco disso Já tem a flor que cresceu Bela flor, pouco disso Já tem a flor que cresceu Bela flor, pouco disso Já tem a flor que cresceu Bela flor, pouco disso Já tem a flor que cresceu Bela flor, pouco disso Já tem a flor que cresceu Bela flor, pouco disso Já tem a flor que cresceu Obrigada.